Olá, bom dia! Boa terça-feira. A gente está começando mais um Bom Dia MS por aqui. Obrigado sempre pela companhia, pela audiência. Pontualmente seis horas. Seja bem-vindo, tá? Controladoria Geral da União cancela mais de 1.600 benefícios do Auxílio Brasil e Mato Grosso do Sul. A fiscalização descobriu que pessoas que estavam na folha de pagamentos do INSS ou de empresas estavam recebendo benefício irregularmente. A gente vai falar também sobre como você costuma pagar as contas, porque tem um modelo que está ganhando espaço no coração dos brasileiros. Com essa facilidade em mãos, cada brasileiro faz em média 14 operações por PIX durante um mês. Daqui a pouco a gente vai te explicar como o PIX entrou na vida do brasileiro e como ele tem ficado. Passou o Dia das Mães, agora o comércio já está na expectativa para o Dia dos Namorados. Ana Lívia Tavares, bom dia pra você! Bom dia, Andrew! Mais uma data que deve aquecer o comércio em Mato Grosso do Sul. Uma pesquisa revelou que o Dia dos Namorados vai movimentar mais de 370 milhões em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa pesquisa. Não, tá bom, tô te esperando. Boa terça-feira pra você, bom trabalho também. Depois de duas audiências públicas, como fica a relicitação da BR-163, parlamentares federais do Estado não estão satisfeitos com a proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a MPT, pra principal rodovia do Estado, e estão pedindo mais audiências. A gente abre a janela aqui no Bom Dia MS pra te mostrar como tá começando o dia. Hoje é um pouco mais frio, né, gente? Aqui na capital a temperatura tá na casa dos 15, 14 graus. Uma sensação de um pouco mais de frio, tá, gente? Inclusive essa temperatura mais baixa, ela é registrada agora, tá? Por volta das 6 da manhã. Destacando também que tem uma massa de ar polar que tá causando essa queda nas temperaturas já cedinho e que vai deixando o tempo mais seco. Vamos pra região sul também, dá uma olhada lá em Mundo Novo. Bem fechado o tempo por aí. Já ficou alerta pra quem tá pegando a estrada. Imagens das câmeras da rodovia BR-63, da CCR. Você que tá passando aí pela BR-63, Rodovia Federal, mas sempre com muito cuidado, tá? Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo concreta pra você. Nosso WhatsApp é 99804-4400. Tá à disposição, pode mandar o seu recado, pode mandar o seu Bom Dia. Compartilha com a gente também qual é o método de pagamento que você tá utilizando, se é o PIC, se é o tempo, se é o crédito. Fala pra gente que daqui a pouco a gente traz a sua participação. Bom dia pra você, a gente tá ao vivo. Seis horas e três minutos. Depois do Dia das Mães, o comércio se prepara agora para as vendas do Dia dos Namorados, que é comemorado no dia 12 de junho. Ana Lívia Tavares tá chegando ao vivo e fala pra gente desse otimismo do comércio, porque é uma data que deve movimentar também, né Ana?